Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Toma de voltar com o Far Cry 6 e vamos lá pra outra conquista de troféu. Dessa vez é Curte o Som, onde a gente tem que coletar todos os 15 pendrives do jogo, tá? Vou mostrar pra vocês aí certinho a localização de cada um deles. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Então bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.